Olá pessoal, eu me chamo Cláudio Soares e você está aqui assistindo ao canal Mundo das Miniaturas e hoje eu estou aqui para fazer análise de uma miniatura clássica, de um carro clássico que marcou uma década mas antes de eu começar a falar sobre ele, já roda a vinheta logo no começo do vídeo já quero pedir encarecidamente para vocês deixarem o like clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações porque fazendo isso o YouTube sempre vai te avisar ali quando tiver um videozinho novo hoje eu estou aqui para trazer análise para vocês desse modelo maravilhoso que é o Cadillac V16 Cabriolet de 1931 ele foi disponível, esse carro, em 10 tipos de carrocerias diferentes e essa carroceria aqui específica é a 452A de duas portas que inclusive foi a mais famosa ao todo foram 4.076 unidades feitas desse Cadillac V16 e dessas 4.076 unidades, mais de 3.000 era nesse estilo aqui Cabriolet que foi o estilo que mais fez sucesso e as cores e os detalhes eram feitos a gosto pessoal do cliente então era um modelo bem exclusivo inclusive era o carro americano mais caro na época do seu lançamento ele é assim, um marco a velocidade máxima dele era 160 km por hora um número muito bom para um carro da década de 30 a carroceria dele é um Cabriolet que é diferente de conversível, às vezes a gente acha que um ou outro é a mesma coisa mas não é o conversível, ele abre ali mais facilmente o Cabriolet tem um teto retrátil é tipo, ele abre também, tem função de abrir porém ele é um pouco mais firme, um pouco mais rígido ele dá ali uma sustância, digamos melhor ali na questão da aerodinâmica o combustível dele é a gasolina o tipo de câmbio é um manual de 3 marchas tanto para essa versão quanto para as outras todos os Cadillacs V16 tem esse tipo de marcha a potência máxima dele são 165 cavalos rodando a 3.400 rotações por minuto o motor dele é um 7.4 V16 imagina como que isso bebe uma gasolina, hein gente se andou ali em poucos quilômetros a gasolina já se foi com um motor de 7.4 é muito beberrão o preço dele lá em 1931 era 6.650 dólares mas hoje, como virou um carro de colecionador e um marco ele está ali na bagatela de 138 mil dólares que na conversão direta dá mais ou menos mais de 710 mil reais lembrando que isso é na conversão do dólar somente convertendo o dólar se alguma unidade desse modelo chegasse ao Brasil aqui provavelmente bateria a casa dos 1 milhão de reais com certeza essa miniatura aqui, ela saiu como Racing Champions inclusive eu tenho aqui a cartela eu mostrei para vocês no vídeo do unboxing olha aqui a cartelinha dela eu comprei ele como Racing Champions porém, ele é da Johnny Lightning a cartela está como Racing Champions porém, o molde em si é da Johnny Lightning eu vou até mostrar aqui na parte de baixo escrito aqui ó está aqui, desse lado aqui ó vou mostrar para vocês, olha só Johnny Lightning não sei se eu vou conseguir focar para vocês olha lá, bem pequenininho Johnny Lightning o molde é da Johnny Lightning fabricado lá na China inclusive eu vou deixar aqui a foto para vocês verem o que está mostrando essa foto aqui é do modelo ele ser lançado esse aqui que eu tenho é a versão da Racing Champions na cartela da Racing Champions mas nessa foto aí está mostrando o mesmo molde porém, com a cartela da Johnny Lightning uma curiosidade desse modelo é que ele é reconhecido atualmente como um dos melhores veículos da era pré-guerra então assim, na década de 30 ele é um carro que marcou e está nas principais listas aí de carros marcantes e principalmente pela ousadia do motor esse motor V16 foi revolucionário para a época inclusive a Cadillac ele era tão bom quanto o Duesenberg por exemplo que é uma marca já extinta e que na época fazia o maior sucesso ele era um carro de alto luxo essa versão do Cadillac V16 não era um carro simplesinho de rua não era um carro de alto luxo, de alto padrão e ele só não vendeu mais ele só não fez mais sucesso porque como eu vi em algumas listas que eu pesquisei sobre as especificações ele era um carro bom, revolucionário porém lançado na época errada ele foi lançado na década de 30 essa aqui que eu estou mostrando da miniatura é a versão de 1931 porém, ele, alguns anos antes dessa década aqui de 30 teve a crise de 1929 também chamada de a Grande Depressão que foi uma crise econômica lá nos Estados Unidos que teve envolvendo as bolsas de valores que despencaram e foi tão grave que teve até um número de suicídios alarmantes as pessoas ficaram assim, afetou a economia de um jeito que afetou principalmente os pobres, óbvio mas até chegou a camada dos ricos então assim, até quem era rico nessa época aqui de 31 por exemplo ainda estava se reerguendo os Estados Unidos e o mundo também porque essa crise afetou o mundo inteiro estava se reerguendo assim como uma criança quando se tropeça ali, cai aí você limpa o joelho ali se recompondo os Estados Unidos era a mesma coisa em 1931 os Estados Unidos ainda estavam se reerguendo até os milionários não estavam querendo gastar ali com extravagâncias no caso, esse modelo maravilhoso aqui seria meio que uma extravagância para a época então os números de vendas começaram a diminuir drasticamente até que em 1933 a Cadillac parou de fazer os V16 aí mas se tornou teve um curto prazo de tempo foram mais ou menos um pouquinho mais de 10 anos de produção desse modelo V16 mas de qualquer maneira ele revolucionou a história da Cadillac e a década de 30 com esse motor maravilhoso a nota que eu dou para esse carro é 10 não pode ser outro porque esse modelo está muito bem detalhado eu vou mostrar tudo para vocês a começar aqui na parte da frente ele está aqui com os faróis pintados a grade pintada em preta também olha só tudo bonitinho seus conformes essas partes aqui são feitas em plástico parece que é de metal mas é feita em plástico ele tem aqui ele está nessa configuração aqui laranja com detalhes em marrom como eu falei os clientes poderiam mudar tudo que você estiver vendo aqui você poderia mudar a cor do panorama a cor da carroceria era a gosto do freguês porque é um carro bem exclusivo então a Cadillac fazia a gosto do freguês aqui as miniaturas estão muito bonitas estão com as calotas originais do modelo está vendo tem até alguns prados com detalhes dourados está vendo parecendo ouro está muito legal com esse detalhe vermelho aqui na ponta os pneuzinhos deles são feitos em borracha e são bem finos está vendo os modelos na época eram assim mesmo os pneuzinhos bem finos a base dele aqui é em plástico ok porém assim a miniatura continua sendo pesada porque a base em si o chassi é bem bem pequenininho essa parte em prata que vocês estão vendo aqui é em plástico ok porém assim a maior parte da miniatura é em metal por isso ela continua pesada está escrito como eu falei aqui Johnny Lightning made in China aqui a parte prata é em plástico e essa parte marrom e laranja é em metal ele tem outra calota aqui o stepzinho nesse lado desse lado aqui não tem mas é normal do modelo mesmo olha que bacana está aqui essa parte aqui é envolvida eu achei que fosse pneu de borracha também aqui mas não é não essa parte aqui é calota está em um outro material envolvendo aqui na parte do pneu a roda é o mesmo material daqui só que aqui eles usam pneu de borracha normal e aqui está a parte mais lisinha ok aqui está o teto dele como eu falei o teto retrato o teto cabriolet com esse detalhe aqui é em cinza na lateral bem bonito o interior está muito maravilhoso ele é um creme com um volante em preto ele não é feito tudo numa mesma cor eu vou até elevar aqui para vocês verem tentar mostrar para vocês olha lá o volante em preto e o resto é bege está muito muito bonito está muito impecável ali ó não sei se vocês vão conseguir ver desse lado talvez dê para ver melhor olha só a claridade com a falta de claridade aqui fica um pouco difícil gente mas olha só o volantezinho preto e o interior creme está muito muito sensacional aqui o vidrozinho da frente bonitinho olha só como que ele é na lateral o design dele ele tem também o local aqui dos pés pintado em fosco tem um detalhezinho fosco ao toque você consegue sentir está vendo é tipo uns raiadinhos para você pisar aqui na hora de você entrar no veículo olha só que legal desse lado aqui dá para ver melhor está muito sensacional as maçanetas pintadas os cromos aqui também do motor está muito bonito a parte de trás também está detalhada olha só com todos com tudo no seu conforme e outro detalhe gente que eu acho que eu cheguei a falar no vídeo do unboxing que eu vou deixar até nos cards aqui se você não viu o vídeo que eu mostro a caixinha dele bonitinho é o capô dele que abre eu vou tirar aqui você levanta e leva o capô ele saia nessa época desse jeito mesmo e aqui está o motosão V16 olha só uma coisa que engrandece ainda mais a miniatura são as partes móveis e olha que legal o motosão 7.4 litros de V16 todos bonitinhos tudo bonitinho olha só esse motor aqui ele foi elogiado muito gente tanto pela sua potência tanto pela sua beleza mesmo como você pode ver ele é exatamente desse jeito ele é tudo bonitinho sabe aquele motor quando você abre tem uns cabos tudo jogado não a Cadillac ele fez isso fez esteticamente mesmo está vendo eles quiseram se importar tanto quanto a potência do carro quanto a agilidade dele quanto a sua beleza também o motor a Cadillac quis fazer com o intuito de ser um motor bonito então ele é todo organizadinho está vendo olha que coisa linda são dois motores V8 juntinhos ali no mesmo verabrequim é muito muito sensacional esse motor olha só vou mostrar um pouco aqui também do capô já que ele abre separadinho olha só que legal tudo pintadinho a parte de dentro também está pintado não é assim é só porque está lá de fora pintado por dentro não aqui está tudo bonitinho laranjinha e é fácil de colocar aqui vou até colocar aqui de novo você pega e coloca aqui ele encaixa e desencaixa não tem imã não tem nada mas olha só que incrível essa miniatura muito sensacional eu amei ter essa miniatura na minha coleção é um pouquinho cara considerando as miniaturas que eu já tenho na coleção mas eu amei é um carro assim que estou muito orgulhoso de ter na coleção um carro que marcou a década de 30 e foi isso pessoal espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou e não fez isso no começo do vídeo deixe seu like se inscreva no canal me segue no instagram instagram.com barra mudo ponto das miniaturas um abraço até a próxima e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho